3, 2, 1... Apo! 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 Olha a água, olha a água, olha a água Minha beleza, minha capoeira Minha bambembe, minha cachoeira Minha menina, minha família Minha maconha, minha conceda, minha querida, minha galera Alasso! 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 Brim stash, import, bring cash Of the loco big, Doza so, the money get washed Yo, I'm feeling sick, No more, callous, no wash Abiland them teeth, my urban teeth, my urban Abiland them teeth, my urban teeth, my urban Abiland them teeth, my urban teeth, my urban Abiland them teeth, my urban, 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 Obrigado.